Declaração diferente, Hossi Okuná insira, Konoba Estatuto, Rai Nbe Companhia, Ensul Usa, Hamoso Confusão, Ia Público. Declaração Hossi Okuná Insira, Ia Diferença, Bot, Konoba, Rai Nouuma, Nebe Ia Ensul. Hossi ex-ministro de Economia e Desenvolvimento, João Gonçalves, Satek Nkata, Rai Nouuma, Nebe Ia Ensul, Utuliza, Hanesan Rai Estadunian, Nebe Governo, Focontrato, Durante, Tinan Lima Nulu, Ba Ia Ensul, Maibé, Belervé, Ba Tinan Hat Nulu, Resensia, Enquanto, Diritor Executivo, Dret Invesa, Teten Katak, Rai Nouuma, Ensul, Aluga, Hossi Governo, Hossi, Duração, Ba Tinan Sia Nulu, Resensia, Maibé, Belen Sira, Atu Hatene Informação, Diakliutan, Konaba, Assunto, Ida Ne, Tu Irhau, Ita Acompanha. Declaração Diferente Hossi Okuná Insira, Konaba, Estatuto, Rai, Ia Colmera, Dili, Nebe Ia Dadaunia, E Companhia Portugal, Enzul, Aluga, Hamoso Confusão, Ia Público. Público retocu dúvidas, Liutan, Afoim Ministro Justiça, Tiago Sormento, Hato O Declaração Bamedia, foi nilalais, Ekatak, Rai Refere, Lugar Propertario Privado. O ministro da Justiça, a semana que vem, a semana que vem, a semana que vem, o cidadão vai dar uma reclamação, o ministro da Justiça vai dar uma reclamação para que não seja o país privado. Isso é uma informação que não seja o Tribunal de Recursos. Entretanto, antes que o ex-ministro da Economia e Desenvolvimento, João Gonçalves, declara que o Reino-Estado não foi contrato com a edição com a duração em Lima Nulo. Sim, o Reino-Estado tem possibilidade de estar em Lima Nulo, 50 anos mais 49, baseia com a lei de novembro que tem. E a parte do trade-invê-se, o Reino-Estado não foi contrato com a edição 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 com a edição. E também qualquer entidade ia perguntar, dizer, silêncio, temos o governo, o governo, a reunir ele a sair, este elemento para nous, o CIR, e que refleta, sim, a minha competência, senão a responsabilidade. A sociedade é o ministro da Justiça, mas ele é o statement também, também assuma que não é o ministro da Justiça, mas ele não supervisiona a morte, não a responsabilidade, no caso, para terras que são próprias. Está no meu statement também, ele está aí, só que a mitreira é a posição, agora o governo de posição, estou com o endorão, documento votado na Alemanha, a ONG-2010, ou antes, processo de aprovação, a proposta de investimento, que se insurmessi, lá ele já documento o maquiaturno, o que está com o pano, que é o terreno, que é o terreno, que é o terreno. Então, eu estou com o endorão, naima questão. A ONG-2010, o ministro da Justiça, ministro da Justiça, mas ele falou a afirmação contrária, mas ele falou, ele chegou a ter o terreno, mas ele começou a ter uma oposição que ele deseja. Eu tenho a afirmação de afirmação, o ministro da Justiça confirmou a avivamento, e o tribunal, ele falou, eu tenho a afirmação, eu fiz o ministro da Justiça, eu tenho a afirmação, A declaração do ministro Tiago Sarmento, HALO, ex-ministro de Economia no Desenvolvimento, João Gonçalves Mós, Colia Rodihusso, atual ministro de Justiça, Atos e Factos no HALO, Annalisa Clean, antes a saia declaração Ruma. E a direita, e a propriedade, e a fato. Se o senhor ministro diz que está aqui, é uma privada, a manhã no tribunal, não é uma informação. Foi a primeira vez, não é uma informação. E é curioso, a manhã no tribunal. Então, se a decisão Ruma, no tribunal, não é uma contra o Estado, a favor de Ruma, não é um cinto e salva-bauta. Não é um jurista, vamos compreender bem. A lei seria, a lei que era, o que é o parlamento, a mesma hora, quando há propriedades. Não é uma lei que era, a lei que era, quando há ter uma propriedade, pode ser, mas também, a lei que era… não é o Estado União. O ex-ministro da Economia e Desenvolvimento, Zói Gonçalves, atenta em Catar, em Sul, contrata o governo para a duração de Lima Nul. O ex-ministro da Economia e Desenvolvimento, Zói Gonçalves, atenta em Catar, em Português e Desenvolvimento, Zói Gonçalves. O ex-ministro da Economia e Desenvolvimento, Zói Gonçalves, atenta em Português, o ex-ministro da Economia e Desenvolvimento, Zói Gonçalves, atenta em Português, 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 atenta em Português. E então, em Português, atenta 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 em Portugu Agora, quando o Itajarei tem a lei e não se dizem estrangeiros para o direito do Barrai e o Timor-Leste, claro, ainda não é fácil, ainda não precisa ir para o direito, mas não é direito ou não, se não é direito. Agora, quando se não é direito, se não é direito, vai ser Estado, Estado, e a direito vai ser propriedade, vai ser fato. Duro João Gonçalves, governo Timor-Leste, assina acordo Ida com a companhia Enso, onde foi, aluga o Reino, uma Estado, e a Colmeradilha, vai Enso, no contrato, aprova o Conselho Ministro. Se não é uma investimento Ida, que é o Reino, aprova o Conselho de Ministros. Também, investimento, se não é superior a 20 milhões, baseia-se na lei de investimento, só o Conselho de Ministros aprova. Então, caso Neloribá, e o Conselho de Ministros, e a negociação Neloribá envolve Itania, representante Sira Trade Invest, Nia, e a representante legal Sira Neloribá, que é o Conselho de Ministros, serviço Ida, Neloribá, que prepara acordo do investimento Ida. Ida, e o Conselho de Ministros aprova Inabá. Há o Nudar, ministro Neloribá, que é a tutela Trade Invest, Nia, portanto, há uma que representa o Estado, onde assina acordo Ida, né? Mas bem, aprovação, né? E o Conselho de Ministros. O contrato, o Reino, o Mané e o Aluga, vai acompanhar Enso, o Duração, Tinan, Lima Nulo. Mas bem, a menos, vai Tinan, Rato Nulo, recensar. Também, o governo, foi gratuito, vai Enso, durante Tinan, San Nulo, o Dihalo, Construção. São, afiramente, o Conselho de Ministros, e a cor, não é, com certeza, se aulaçamos, e está publica, e o Jornal da República, e, portanto, ia, bom, é, saiba, ia publica. Publica outra técnica, e quando vai, a cor, não é, com o investimento, né? E aí, já, sim, a vacina, em Lima Nulo? Sim, ou, tem possibilidade, a tua estenda, para Tinan, a Nulo, recensar. 50 anos, mais 49. Baseia, valei, novema, quinta. Mas bem, a declaração diferente, mas, hoje, o diretor executivo, o Trade Invest. Arcanjo da Silva, Catac, Estado, for alugar Rai, no Uma, e a Colmeira, dele, ba Enso, roduração, Tinan, San Nulo, recensar, inclui Tinan, San Nulo, gratuita, rodi a reconstrução. Uma questão, uma documento, o todo, com prova, Catac, está, numa vacina, como especial investimento, dia 26 de abril, 2010, o Enso, em si, no documento, o todo, que controla, que tem desse sistema arquivo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL